Candidato, ar irrespirável em São Paulo, o senhor mesmo disse, terceiro dia seguido de cidade mais poluída, pior ar do mundo, né? Entre as grandes cidades. Meio ambiente terá qual prioridade na sua gestão, caso o senhor for eleito? Eletrificação da frota, áreas verdes, drenagem? Conta um pouquinho pra gente. Amanda, prioridade absoluta. Eu acho que a gente tá percebendo, quem achava que o aquecimento global era um assunto pros nossos netos, já percebeu, viu o Rio Grande do Sul, tá vendo agora, nós tivemos a maior chuva da história do Rio Grande do Sul há poucos meses, hoje nós estamos tendo a maior seca da história do Brasil, os extremos climáticos vieram pra ficar, afetam diretamente a vida das pessoas. Aqui em São Paulo, você teve quase 100 mortes nos últimos dias, com agravamento de problemas respiratórios. Então, isso vai ser minha prioridade, vou citar três medidas, pelo tempo curto que nós temos aqui, não vou poder falar, elucubrar aqui também sobre o nosso programa. Chegando ao fim. Vou citar só três. Uma delas é exatamente você ter redução da emissão de carbono na frota pública. Mais de 60% da poluição na cidade de São Paulo, dos gases de efeito estufa, vem do transporte. Essa é uma característica da nossa cidade. Então, minha meta é pelo menos metade dos ônibus elétricos ou híbridos com zero emissão de carbono em quatro anos de governo. Hoje são 12 mil ônibus à frota de São Paulo, nós temos menos de 200. Vai ter que combinar com as empresas, né? Claro, isso você faz... Não há uma resistência aí. O problema que você tem pra eletrificação da frota é o aporte inicial. Você tem que ter um banco de fomento. É o BNDES aportando. O custo de rodagem do ônibus elétrico é bem mais barato do que o ônibus a combustão, a diesel. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, corredores verdes. Isso é muito importante. Você tem uma experiência internacionalmente reconhecida, que foi Medellín, na Colômbia, que implantou os corredores verdes na cidade e a temperatura média da cidade reduziu em 2 graus Celsius. Nós vamos implantar os corredores verdes na cidade de São Paulo, sobretudo nas regiões menos arborizadas, porque você tem ilhas de calor também na cidade. E o terceiro, que pode parecer que não tem a ver, mas tem relação direta, é resíduos sólidos. Hoje, São Paulo enterra 98% dos resíduos que produz em aterro sanitário. E aterro sanitário é um grande produtor de gás metano, que é um dos mais danosos ao efeito estufa, pela operação química que se dá quando se enterra. Nós vamos universalizar a coleta seletiva de lixo, colocando as cooperativas de catadores nos 96 distritos para fazer isso junto com a prefeitura. Isso vai reduzir a emissão de carbono, isso vai tornar a cidade mais resiliente a essas mudanças e preparar São Paulo para esse futuro que já começou. De maneira muito objetiva, Segreia. A Guarda Municipal vai trabalhar com a segurança, obviamente, mas qual seria o foco do seu programa em relação aos vendedores ambulantes, por exemplo, da Avenida Paulista? Olha, a situação que tem hoje em relação aos vendedores ambulantes, ela é a pior possível para todos. Não é bom para o pedestre, que muitas vezes, porque não está regulamentado, não consegue passar em várias calçadas. Não é nem o caso da Paulista, que a calçada é muito larga, mas é o caso da 25, é o caso do Braz, de vários outros lugares. Não é bom para o comerciante, que tem uma concorrência desleal. E não é bom para o ambulante, que para tentar levar o pão para casa, tem que correr da polícia todo dia. Não está bom para ninguém. O que nós vamos fazer é construir uma comissão, que nós chamamos de comissão tripartite, ligando isso às 32 subprefeituras, envolvendo comércio, prefeitura, ambulantes, e criar uma regulamentação em lugares adequados, em que este ambulante pague a sua taxa, esteja regulamentado, que a calçada esteja livre para o pedestre, e ao mesmo tempo que o comerciante com isso não tenha concorrência desleal. Falando em GCM, o senhor pretende dobrar o número de GCMs, fazer chegar a mais de 14 mil aqui hoje em São Paulo? É, um pouco mais de 14 mil, que é, na verdade, hoje, São Paulo tem uma defasagem que é absurda. A GCM de São Paulo é menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. E o senhor conseguiria garantir esse aumento, porque na sua proposta também está aumento de estrutura e aumento salarial. São muitos aumentos de uma só vez. É cabe no orçamento isso? 700, nós já calculamos, isso dá em torno de 750 milhões ano. Aí é custeio, sobretudo. O investimento, nesse caso, é bem menor. Mas o custeio é 750 milhões ano. E a formação desses agentes, o candidato? Existe uma academia. Não, existe uma academia da GCM. Você tem processo de concurso público, porque são servidores públicos efetivos, então tem o tempo. Nós estamos falando que nós vamos dobrar em quatro anos. Não é que no primeiro ano, em janeiro do ano que vem, o efetivo vai estar dobrado. Isso é impossível. Agora, para você conseguir fazer isso nos quatro anos e repor um efetivo que ficou defasado na principal cidade do Brasil, que vive uma crise brutal de segurança, você precisa começar. E nós queremos começar já o ano que vem com esses concursos. Bom, candidato, uma última, assim, de maneira muito objetiva, antes de eu abrir um espaço para o senhor poder falar diretamente com o eleitor. O senhor vai implantar escolas de ensino integral em toda a rede municipal? Nós vamos implantar a educação em tempo integral na cidade de São Paulo. Se você somar EMEIs e EMEFs, dá mais ou menos 1.200 unidades escolares. Isso tem que ser implantado de forma gradual. Eu sou professor, conheço sala de aula por dentro, conheço a realidade das escolas, conheço, inclusive, o espaço físico das escolas. Para você poder implantar educação integral, você vai ter que fazer obra. Por quê? Você pensa, uma escola, você tem um turno de manhã e um turno à tarde. Se você deixar essas crianças que ficam de manhã e de tarde num turno único, você vai precisar de mais espaço na escola, né? Inclusive para atividades culturais e esportivas que nós queremos fazer no contraturno, num dos períodos. Então, nós já fizemos o projeto, vai até no nosso programa de televisão, acho que na semana que vem, o projeto arquitetônico. Foi o mesmo escritório de arquitetura que fez o projeto do CELS, que é esse projeto de infraestrutura nas escolas. Nós vamos começar com as EMEFs e EMEIs das regiões, dos bairros, em que você tem uma maior dificuldade em termos de IDH e em condições educacionais.